Presidente Dilma, alguns consideram que às vezes fica um pouco manietada na atuação no dia a dia por conta do gigantismo de PT e PMDB no governo. Refém, alguns diriam. O senhor concorda? Concordo, concordo e se eu estivesse no lugar dela, analisando as dificuldades e naturalmente as oportunidades, eu fortaleceria um terceiro polo, uma terceira força. E essa terceira força, para mim, é muito clara, que seria PDT, PCdoB e PSB. Esses três partidos já têm aí uma tradição de atuação muito próxima, já compuseram um bloco na Câmara, então eu ajudaria a fortalecer. O PSD é um caminho também para contrapor a PR, PP e outros partidos menores que acabam também criando problemas. O presidente está na mão do PT e do PMDB? Absolutamente. Absolutamente. No Congresso, estou falando. No Congresso. Isso não quer dizer que ela esteja como um todo. No Congresso, ela está absolutamente condicionada a decisões que PT e PMDB tomem.